Só que o que faltou para o The One, ao meu ponto de vista, foi o Itaú melhorar os... Por exemplo, Lounge Key e Private Pass. Poderia ter lançado os dois. Lounge Key e Private Pass para o cartão The One. E acessos, pelo menos três ou ilimitados para os convidados. Se o Itaú faz isso, ele, com certeza, ele seguraria o rojão aí, abateria até mesmo, talvez, o Aeterno Private do Bradesco. Mas não foi o que aconteceu. E a galera, realmente, hoje e ontem, nesse momento, só para vocês terem ideia, 8% de quantos... Eu já vou encerrar, mas só para vocês terem ideia, mais de 400 pessoas votaram, 8% foi aprovado entre ontem e hoje, 3% foi reprovado, 22% vão pedir ainda e 68% não irão pedir. Mas a aprovação desse cartão, ela está muito grande, muito grande. A galera está pedindo mesmo, sem dó, esse cartão, né? Realmente está sendo um cartão aí bem luxuoso, né? O The One, né? O pessoal está gostando mesmo desse conceito desse cartão. Bem, gente, se você pegar e comparar ele, por exemplo, com o Black Merit do Cicobi, você vai perceber que ele também perde para esse cartão aqui. Porque esse cartão do Cicobi, Black Merit, ele é ilimitado ao titular, há 5 adicionais inteiramente grátis, mas o que salva o Cicobi Black Merit é o ilimitado acesso aos convidados. Os convidados do Black Merit entram em qualquer sala VIP com você de graça. Só que a anuidade desse cartão é 720. Eu, Leandro, eu, Leandro, usando o bom senso, logicamente que eu pediria esse cartão Merit do que o The One. Por isso que eu não consigo entender por que o Itaú, o presidente, os CEOs, não viram isso. Porque esse cartão, ele pontua menos. Só que o combinado de benefício que esse cartão traz é superior. Porque a anuidade mais barata, anuidade mais barata, adicionais grátis, ilimitado titular, adicionais e convidados, spread do cartão é 0% contra 5,5%, o dólar praticado é comercial, seguro do cartão Black gratuito. Ou seja, o do Cicobi Black Merit tem como isento a anuidade. Gastando R$ 10 mil ou mais, isenta a anuidade. O The One é R$ 60 mil. Hoje, no Brasil, o The One carrega hoje o maior valor de gastos mensais no país. Não existe nenhum cartão que chega próximo do The One para isenção de uma anuidade. Anuidade mais cara para se isentar hoje seria o cartão do Autos do Banco do Brasil. R$ 25 mil para isentar uma anuidade de um cartão 100%. O The One superou tudo isso. Ele foi para R$ 60 mil, dando quase que a impossibilidade de um cliente isentar essa anuidade. Por exemplo, o The One começa a aprovação a partir de R$ 60 mil. Ou seja, se eles colocarem R$ 60 mil no talo, é quase que impossível você isentar a anuidade desse cartão. Então, eu vejo assim, o custo-benefício que o The One traz perante o que nós temos no mercado hoje, ele não se paga essa anuidade para nós clientes. R$ 4 mil é um valor assim que chama a atenção da gente. E eu vou mostrar para vocês agora mais ou menos o quanto você pagando R$ 4 mil para o Itaú de cartão anuidade e se você não usar a sala VIP, o quanto você perde no ano com esses R$ 4 mil. Vou mostrar para vocês aqui. O Clóvis vai chorar agora e o Fernando também, né? Porque o que eu vou mostrar aqui agora pode chocar um pouco o Fernandão, né? O Fernandão vai ficar meio chocado com o que eu vou mostrar aqui agora. Eu acho que nesse caso, o Itaú, ele pecou. Gente, a Selic se manteve a R$ 13,75. O Banco Central, o Copom, divulgou agora a taxa Selic, R$ 13,75, se manteve, tá? Então, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar a taxa Selic a R$ 3,75, a taxa DI R$ 13,65. Eu vou colocar um CDB, eu vou colocar um CDB do N26, 146% do CDI, tá? 146% do CDI, um CDB prefixado com R$ 7,5, o LCI, o Banco S6Bank, que tá pagando 96% uma LCI, tá? E eu vou calcular aqui pra 12 meses, beleza? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui, nesse cálculo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, R$ 4 mil, uma LCI, ela te pagaria R$ 4.524,16, ou seja, o cartão, ele faz com que você perca, além dos R$ 4 mil, mais R$ 524,00 por ano, por ano. Se nós falarmos isso em 5 anos, você multiplica esse cartão, se você ficar com ele 5 anos, R$ 4.524,00 vezes 5, nós estamos falando de R$ 22.620,00. E aí vamos fazer um cálculo aqui, de R$ 4 mil vezes 5, que é, vou colocar 5 anos, tá? 4 vezes 5, daria R$ 20 mil, tá? Vamos colocar R$ 20 mil aqui, fazer o mesmo cálculo. Pra gente simular uma LCI, nós teríamos, vou colocar aqui pra 5 anos, vou colocar aqui 5 anos, 5 anos, e calcular quanto nós teríamos esse valor rendendo aí 5 anos. Essa LCI, cadê? olha a gente, o que aconteceria com esse cartão? 5 anos, olha bem, R$ 21,09,00 a R$ 21,09,00, R$ 27,00, R$ 20 mil, duração 60 meses, taxa Selic, DI, pós-fixado, olha o valor, R$ 17 mil de lucro, R$ 37 mil, você teria se o dinheiro estivesse aplicado numa LCI com esse percentual de 96 que o banco C6 Bank tá pagando. E, teoricamente, você está jogando fora devido ao custo que o cartão é. Então, é um custo altíssimo. O custo do cartão, ele está bem elevado, e nós estamos, assim, acreditando que o Itaú deva fazer alguma evolução aí nessa anuidade pra isenção. Então,